E mais uma vez, o tão sofrido Nuru foi parar nas mãos erradas, e dessa vez sendo a tão odiada Lila Ross. Será que o destino desse Komi é fazer apenas maldades por toda a eternidade, ou algum dia ele conseguirá finalmente a liberdade? Se você quer saber a resposta, só continuar aqui no meu desenho favorito. Durante 5 temporadas, Nuru foi feita de gato e sapato pelo antigo vilão Gabriel Agreste, onde começou no início da primeira temporada como Rock Moth e terminou como Monarque. No entanto, depois que o vilão conseguiu usar o poder absoluto e fazer seu desejo, a joia foi tomada novamente, mas dessa vez por outra pessoa, Lila. E para piorar ainda mais a vida do ser, a garota é super manipuladora, mentirosa e sádica, mil vezes pior do que o Gabriel. Imagina o que ela poderá fazer contra o ser mágico que, mesmo sendo mais velho do que ela, aparenta ser muito medroso e ingênuo. Como bem sabemos, Nuru tem o poder da transmissão, ou seja, oferecer super poderes a qualquer pessoa, transformando ela em um aliado fiel e dependendo dos poderes que a pessoa ganhar, será ainda mais forte. Imagina um vilão sabendo de uma joia que pode transformar pessoas em seus escravos com super poderes e ainda fazendo tudo o que for mandado. Praticamente o sonho de todo ser vilanesco, não é mesmo? E com Gabriel não foi diferente. Fazendo o poder desse Miraculous subir pela cabeça de tal maneira, a ponto de colocar seus próprios familiares em risco. Mesmo o Kwame avisando que os poderes dos Miraculous não eram para serem usados com propósitos malignos, o Sr. Agreste continuou a usar os poderes do Kwame até o final da quinta temporada. Em Tormenta 2, Nuru continuou a insistir para que seu mestre não usasse esses poderes para o mal, porém o estilista apenas o ordenou para que se calasse. Mas será que o Kwame algum dia poderá ser libertado desse mal de uma vez por todas? Difícil dizer, pois além de ter sido capturado por Layla, uma garota manipuladora e muito malvada, tivemos uma revelação lá no episódio da terceira temporada, Taguador do Tempo, onde o Akumatizado revela para o ex-vilão Rocky Moth de que havia outro Rocky Moth no futuro e que este não seria o mesmo do presente. No caso, o falecido Gabriel Agreste. E isso é muito triste, uma vez que os heróis Ladybug e Cat Noa do futuro já são adultos, o que significa mais alguns anos de escravidão para o pequeno ser mágico. Sem contar que Layla já conhecia um pouco dessa magia que o Rocky Moth usava para akumatizar as pessoas mesmo não conhecendo o Miraculous em si, até porque ela mesma já foi akumatizada várias vezes por vontade própria a fim de aproveitar dos poderes que recebia. O poder da transmissão é algo tão poderoso que pode até mesmo akumatizar mais de uma pessoa se todos estiverem com algum objeto ou algo que as interliguem. E isso já aconteceu pelo menos umas três vezes durante as temporadas de Miraculous, como no episódio Félix, onde Juleika, Alia e Rose estão segurando ao mesmo tempo o tablet que transmitia um vídeo de Félix zombando de seus amigos enquanto se passava por Adrien. As três amigas foram akumatizadas ao mesmo tempo, se tornando, respectivamente, em Reflecta, Lady Wi-Fi e Princesa Perfume. As outras duas vezes que o Akuma conseguiu alcançar duas pessoas ao mesmo tempo foi em Papa Amor, quando o prefeito de Paris e sua esposa Audrey estavam discutindo o Akuma alcança a faixa que o casal estava usando ao mesmo tempo, os transformando em Papa Amor. E no episódio Oblivion, quando Nino e Alia foram caçoados pelos colegas de classe enquanto jogavam juntos um jogo infantil, o Akuma então entrou dentro do tablet fazendo que o casal se transformasse em um só vilão, o Oblivion. Um vilão que usa desse Miraculous dificilmente irá querer se separar dele por apresentar inúmeros poderes para serem usados contra o mal, e o pobre Nuru, mesmo detestando fazer isso, não tem para onde correr enquanto a pessoa estiver sob a posse da joia do borboleta. Com a sexta temporada da série já em produção e a confirmação de uma sétima temporada, podemos ter até 12 temporadas na verdade, é muito provável que o Nuru continue sendo usado para o mal. E dessa vez pela Layla. Ainda não sabemos como a garota irá tratar o Kwame, se ela irá se fingir de boazinha para conquistar a confiança dele, ou se ela irá revelar sua verdadeira face logo de cara. Mas uma coisa, infelizmente, é certa. O coitado continuará a ser usado para propósitos malignos por mais algum tempo, por mais muito tempo mesmo. Que tragédia, hein? Assim fica difícil acreditar na hipótese da liberdade do pobre Nuru. Mas a esperança é a última que morre. Mas e você? Acha que nosso queridinho mais tão sofrido Kwame da transmissão poderá conquistar sua paz longe dos vilões? Será que a Ladybug algum dia poderá salvá-lo em um futuro distante? Escreva nos comentários. Muito obrigada por assistirem e hasta la vista.